Aí pessoal, saindo aqui para mais um dia, mais uma pescaria, né meu bem? É, é isso aí, dessa vez vai dar certo, né? Com certeza, a pauleira aí, e aí Paulo? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas sempre deu, Gil. Sempre deu? Pelo menos eu, eu indo, eu vou te falar, viu? Tá falando Paulo aqui para ver se, para ver se tenha sorte comendo hoje, porque sempre quem pesca sou eu. Ensinar Paulo a pescar. Ensinar Paulo a pescar, saindo aqui, na estradinha, destino ao relânsio. É isso aí, bacana a visão aí, passando aqui. Isso aqui é o melhor, assim que... Passando aqui pela casa, que eu não quero ela, o Bonfim, a casa do Bonfim. Sabe naquê, Paulo, a casa do Bonfim? A casa do Bonfim? Sei. E sabe também, meu bem? Moço, é um Bonfim, mas eu não quero... Eu não quero morar lá agora, não. Eu não quero comprar terreno lá agora, não. Esse terreno lá. E tá caro, viu, até dos pés juntos. Ó, a prefeitura tá dando uma reforma aqui, ó, ficando bacana, ó. Que legal. A prefeitura tá colocando... O que é que tá na alta mão sou aí, meu bem? Você tá colocando o quê? Ah, é, tô comendo um pãozinho, ó. Pãozinho com salame, obrigado. Sai a pescaria com fome, né? Porque o pão com salame era pra comer lá no rio, na beira do rio, mas não consegue esperar e sai comendo na estrada. Bem isso. Como o Dan, ela chega lá e fica pedindo a gente pro nosso. Mas tá bom. Música... 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 Música Música Chegando na entrada da Ecio Da Fazenda Ecio Da Fazenda Ecio Fazenda Ecio Olha aí Bacana Oh menina, aí sim, hein meu bem Acabamos de chegar Continuação daquela filmagem né Acabamos de chegar, a mulher parece que já fisgou um Eu não gosto de mulinete não, minha pescada é de li estirada Eu gosto de li estirada Acho que eu peguei um pequenininho, amandinho Meu Deus do céu Meu pai Não, esse daí pode saltar Cê tá doido, pensa em uma carne gostosa Falei Gil Meu Deus, esse aqui você tira só o filézinho O frito O frito dele, ele não tem espinho não Não tem jeito, vocês não desperdiçam nada Eu vou ter que pegar um aqui pra vocês verem Ai Ei, caramba Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico amoitado Jogo um farelinho pra sevar o p... E aí Gil Mais uma, aí ó Deixa eu chegar de perto que não dá nem pra ver direito Tem uma bandinha amarela aí, pô Essa aqui com a cacacha É boa demais, com a cerveja É boa demais, tia É boa demais, tia Olha o que cê pisa aí, ó Tô jogando tudo aí, ó Cuidado, viu? Meu Deus do céu E com esporão ainda É, tá com esporão Filma lá em cima do barco lá Ô Vanessa Filma lá em cima do barco lá Minha amiga Deja que é comida que cê pega todo tipo de peixe, rapaz O trem rendeu né, meu bem? Oh! Se rendeu Ensopado 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 E o pêsão trinta é gostoso e ardendo. Meu Deus. O frito ali já acabou já. Já acabou.